Oi, hoje a conversa será sobre o desenho de estamparia, quais técnicas eu posso usar para criar uma estampa e como definir a melhor técnica a se usar. Eu sou Candice Gagliarini, se esse papo te interessa, vem comigo! Nós criativos, quando pensamos em desenhar uma estampa, já nos preparamos para criar uma verdadeira obra de arte. Queremos usar todos os nossos materiais, mas na hora de pôr mãos à obra, bate aquela insegurança e as dúvidas vêm. Será que rola? Será que dá? Será que eu posso usar? E a resposta é sim! Rola e rola muito! Guache, aquarela, marcadores, lápis de cor, giz pastel, pinturas digitais, montagens fotográficas e enfim, vai de tudo! Mas, sempre tem um mas! Temos alguns pontos a considerar, informações que você precisa saber para reproduzir o seu melhor. Porque, vale lembrar, o nosso desenho vai para o tecido e aí sai do controle das nossas mãos. A pergunta mais importante a se fazer antes de iniciar um trabalho é como o nosso desenho será estampado. Vai ser digital, sublimação, cilindro, quadro? Se a resposta for digital ou sublimação, maravilha! Pode testar, experimentar à vontade. O digital é lindo! Suas restrições serão a largura do tecido e o briefing do cliente. Agora, se a resposta for cilindro ou quadro, aí vamos com um pouco mais de cautela. Para o melhor resultado do nosso trabalho, a gente vai precisar saber de mais detalhes. Vamos mais a fundo nisso aí. Um, a quantidade de cores que o nosso desenho vai ter. Porque cada cor precisa de um cilindro. Então, cada cilindro a mais, custa mais para o nosso cliente. Ele vai sempre tentar reduzir ao máximo essa quantidade de cores. Segundo, tamanho dos elementos. É muito mais fácil a gente fazer um rapport com o tamanho dos elementos já pré-definidos. Se você primeiro faz o rapport e depois muda o tamanho dos elementos, aí vira uma caca. Aí complica bastante. Porque no cilindro, o rapport tem o tamanho fechado. Geralmente, a gente trabalha em 64 cm de altura. Então, a gente tá sempre amarrado e limitado ali. Sim, existem outros tamanhos de cilindro, mas o 64 cm é o padrão. Então, é isso que a gente trabalha. E tem um item muito importante. Isso pode mudar toda a estrutura do seu desenho. Qual técnicas ele será estampado? Vai ser pigmento? Disperso? Ácido reativo? Corrosão? Enfim, por aí vai. Então, temos que pensar no resultado final do nosso trabalho, antes de sair testando e experimentando. Porque as técnicas especiais, como por exemplo, o reativo e o ácido, elas reagem na fibra do tecido. Geralmente, elas expandem, alterando significativamente o resultado do nosso desenho. Mas e as técnicas manuais, como a aquarela? Posso fazer no cilindro? Pode. Mas como o resultado final depende de muitas variáveis, esse assunto é bem mais complexo. Então, eu vou fazer um vídeo falando apenas sobre isso. No meu dia a dia, eu passo por várias situações. Porque eu tenho uma grande demanda de artes. Tanto em digital, quanto em cilindro. Então, eu tenho sempre que estar pensando qual vai ser a técnica que vai me dar o melhor resultado para aquele trabalho. Eu estou sempre ponderando o que está sendo pedido no briefing e o melhor resultado final, a estampa já no tecido. Quando eu desenho digital, meu foco é apenas na arte. Mas quando eu estou desenhando para uma arte que vai ser reproduzida em cilindro, fora pensar na arte, eu tenho que pensar na melhor reprodutibilidade desse desenho. Quando eu estou criando livre para o acervo, por exemplo, então eu não tenho as informações básicas, caso isso se fide um cilindro. E também não tenho nenhuma informação sobre o digital. É literalmente livre. Nesse caso, eu faço a minha criação, deixo o meu desenho o mais aberto possível. O que é isso? O mais editável possível. Porque assim, quando eu vou fazer uma alteração para a necessidade do cliente, está fácil, está lisinho para eu trabalhar. Altero sem maiores complicações. O que você sempre tem que ter em mente quando você está desenvolvendo para um cliente é a interpretação do briefing. Isso é fundamental para uma boa execução do seu trabalho. O seu foco tem que estar sempre no briefing. Se o seu cliente te pediu maçã, entregue maçã, não bananas. Faça as bananas para o seu acervo. Sempre tenha um cliente que está precisando de banana. Se essa conversa lhe despertou curiosidades ou dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se esse assunto lhe foi útil, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e boa prática!